Ninguém nunca pensou no caso do jogo que tá tendo transmitido ou é gravado, né? É isso que acontecia. Você não sabe, às vezes tá tudo... é uma bolha lá, não é? Às vezes tá rolou de... os caras chegaram e falaram que hora que vocês querem jogar? Nós filma, guarda e passa, velho. A hora que vocês, né? Só não pode vazar. É, e isso daí é bom porque o campeonato não atrasa, não é? O campeonato já sabe ali, né? Tá tudo pronto, não tem problema de nada. Tipo, você começou a jogar ali umas 10 da manhã, o jogo é tipo 9 da noite, tá ligado? Você jogou 10 da manhã, então vai começar no horário certinho, né? Esses campeonatos que falam o horário que vai começar e começa mesmo é tudo gravado, viu? Não queria falar nada não. Cara, ainda mais esses jogos que tem time jogando do quarto, porque os caras olham e falam, mano, vai jogar o time do quarto, nem vai usar a bancada lá, velho? Pode? Que hora que vocês querem jogar? Já joga aí, velho. É tudo assim, é tudo gravado.